Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga E bom, hoje estamos trazendo mais uma vez Pokémon GO para vocês E vamos hoje visitar um novo Poker Stop aqui na nossa cidade Apesar de não ter muita coisa, ser quase um deserto, só ter ruas aqui no Pokémon GO E já já eu mostro para vocês onde é que eu vou Vocês veem que eu estou agora de facecam, estou podendo mesmo E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde a gente vai estar É o principal ponto turístico da cidade e a maior estátua do mundo atualmente, beleza? Então até já já e fui! Bom pessoal, é o seguinte, acabamos de chegar no primeiro Poker Stop da cidade Aqueles lá que vocês já viram, eu estou aqui na motoca Meu Deus, travou aqui, deu alguma coisa, já voltou Voltou, vamos lá agora, vamos abrir Deixa eu só mostrar para vocês aqui melhor Nossa, o sol está pra caramba, muito quente, velho Aí, abriu Opa, ganhei o primeiro ovo, velho! Ganhei o primeiro ovo, eu não acredito Mentira, eu já vou, já vou lá, né? Não, não é aqui Pokémons Ovo Start incubação E... Vai, né? Porque é infinito, né? Aí, já está valendo Nós acabamos de pegar nosso primeiro ovo Caraca, o que é que tem aqui perto? Vamos E se o que a gente for achando no caminho A gente vai parando e vai gravando, galera Aqui está o Matheus, aqui perto de mim É meu colega aqui, está comigo E a gente vai agora lá Na maior estátua do mundo E até já já, valeu! Bom, galera, a gente acabou de sair do Poker Stop Mas é o seguinte, espera aí Deixa eu destravar aqui um pouquinho Vai, destrava, por favor Destrava, por favor Aí, destravou Ó, deixa eu lhe mostrar Ó, Poker Stop lá E a gente acabou de sair de lé Apareceu dois centurus E a gente já vai pra captura Uma das coisas que eu quero falar com vocês É sobre a minha câmera É... Não dá pra aparecer minha câmera Por quê? Porque o meu celular, ele não tem um giroscópio Logo, tem que ser tudo assim No modo virtual, beleza? Não pode ser no modo... Nossa, eu estou aqui no meio da rua, velho Ó, o que é que vocês me fazem fazer? Tive que comprar 3G pra vocês Comprei um 3G só pra vocês E agora eu estou no meio da rua Capturando Pokémons Bom, dois centurus Vamos olhar o CP dele Não, deixa pra olhar lá em cima Quando a gente chegar lá no alto Lá da estátua Aí eu mostro pra vocês Os Pokémons que eu capturei no caminho E como estão meus Pokémons E falo das novidades Que a gente vai ter No próximo final de semana Beleza? Já, já a gente volta novamente Se aparecer algum Pokémon A gente para novamente E volta a gravar Tranquilo? Boa, galera É o seguinte Estamos na rua da feira agora Da minha cidade E acabou de aparecer um man Deixa só destravar a tela aqui um pouquinho Toda vida que eu inicio a gravação Trava, né? Mas já destravou Vamos lá Quase já no limite Eu já perdi um Sanchuru E um Ratatá Assim, de início já Porque Como eu estou de moto Vai muito rápido, cara Droga Eu tenho poucas Pokébolas Não posso ficar Não posso ficar perdendo Na verdade Pokémons, não Vamos lá Vamos lá E GG, galera Mais um capturado Na nossa jornada de hoje Boa, boa Já, já a gente volta com mais Boa, galera Acabamos de chegar Na maior estátua do mundo Cara E a gente já chegou ao seguinte Descobrimos que aqui tem dois Poker Stops Eu disse a vocês que só tinha um Mas na verdade já apareceu um Zubat Eu ainda não capturei nenhum Zubat Vamos tentar capturar agora Este Zubat Beleza E foi a Inaz A Inaz tem que ser, mano Tem que capturar Aqui venta muito Porque a gente tem pouco alto Já né, eu vou fazer um vídeo sem o Pokémon Go Para vocês Né, eu espero que vocês curtam Para caramba Porque eu estou gostando muito Tem que gravar isso aqui O Zubat quebrou a Pokébola E fugiu Mentira, velho Caraca, ele fugiu Bom, galera Mas a gente vai Eita, vocês já estão vendo a estátua Pô, não pode agora não, mano Daqui a pouco a gente volta Beleza? Bom, galera Estamos aqui Já chegamos no Poker Stops Que bom, cara Que eu descobri Mais dois Poker Stops Aqui na minha cidade Vamos abrir logo aqui O primeiro Como vocês veem aí É a Cruz Bom, é a Cruz Então vai para a Cruz Vamos girar Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Mais um ovo Velho Que sorte E três Pokébolas Que eu estou precisando Para caramba Não sei se eu já disse a vocês Mas eu tive que comprar Pokébolas Porque acabou meus Pokébolas E aqui Bom, aqui já é a foto da estátua Se vocês não conheciam Conheçam a estátua de Santa Rita Gira, gira, gira E quatro Pokébolas Boa Quatro Pokébolas é bom Vamos ver quanto tempo A gente vai ficar por aqui E vamos ver Vou caminhar aqui um pouco E daqui a pouco Eu vou mostrar a vocês A estátua A gente gravando Da forma correta Beleza? Valeu! Bom, pessoal É o seguinte Estamos aqui Vocês já estão vendo O seu plano O seu dedo na câmera Vocês já estão vendo Aí a estrada Deixa eu mostrar Aqui para vocês Ó Ó Ó só É mostrar Todo mundo Cara Mostrar todo mundo Tem na minha cidade Mas não tem ginásio Não tem Caraca Eu não sei como é Que eu ajeito Meu cabelo Meu cabelo Está mesmo Uma bunda Do macaco Nossa Está muito feio Então pessoal Qualquer novidade A gente está voltando Se bem gravar Esse vídeo agora É mais para Mostrar a vocês Um pouco Um pouco Mais na minha cidade Eu vou só mudar a câmera Olha só Aí está A maior estátua Do mundo Galera Maior estátua Do mundo Tem muita gente Tem muita gente Também que veio visitar A gente acabou De ter um evento Na nossa cidade Que foi Os motoqueiros Lá Essas coisas Mas é isso Galera Qualquer coisa A gente está E até Já já Bom pessoal É o seguinte Acabamos de encontrar Mais Um pokémon Aqui Dessa vez Agora Aqui Na estátua Olha É um santuru Muito bom Galera Muito bom E nós estamos esperando Aguardando um pouco Aqui Para abrir os pokerstops Porque eu precisei Comprar pokéball Então como aqui Tem pouco pokerstops Eu tive que gastar Dinheiro E isso não é legal Vamos abrir Agora outra Ah não Já abriu Já abriu Beleza Deixa eu dar Uma andadazinha Aqui Tira Girou E Ah por que Que não abriu Saiu de novo Pera aí Deixa eu ir aqui Vamos tentar abrir Esse pokerstop É imenso Isso aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui O ovo Como é que está O encaminhado ovo Bom Nós andamos Andamos 700 metros Pelo menos É o que diz aqui Como eu estou de moto Não vai contar muito Deixa eu ver Onde que está a cruz Vai Vai Fih Abre Aí Agora vai abrir Vai Girou E Opa Ganhei poção Ganhei duas pokébolas Eu estou muito interessado Em pokébolas Pela falta Vou mostrar vocês aqui Estou com 29 Comprei 20 Eu não tinha nenhuma Comprei 20 E estou com 9 sobrando E já capturei alguns pokémons 21 porções Não sei lá Por favor Não descarrega Deixa eu colocar aqui Na opção de Não vou colocar não Cara Eu queria mostrar para vocês Aqui como é alto Dá para ver minha cidade Toda Deixa eu ver se dá para vocês verem Eu acho que não deu para vocês verem nada Beleza né Bom Um momento é o seguinte Vou mostrar para vocês Como que estão Os meus Os meus pokémons Vocês estão vendo O meu pincel É o mais forte Com 237 Nossa que vento É o pincel Mais forte Com 237 Aí tem o outro pincel Com 148 Que é o segundo Mais forte Nossa eu me perdi Deixa eu parar Aqui num canto Aí beleza Aí tem o Raihorn Com 146 Bom E eu estou com vários Sanchurus Estes daqui São os meus pokémons Chense Só vi ele uma vez Tá aí Consegui E recentemente Capturei o Zubat Com 43 De CP Então tá tranquilo Vamos fortalecer Por quê Porque O que é que nós vamos ter De novidade Nós vamos Esse próximo final de semana Opa Peraí que apareceu Alguma coisa aqui E é um outro Zubat Galera É um outro Zubat Aí já foi Vamos capturar agora mais um Vamos capturar mais um Deixa eu Capturar aqui Olhando pro próximo Já sai Não Não quero perder Pokébola Por favor Estou precisando Demais Vai 3G Funciona Que isso Ele acertou Minha pokébola De volta Tomando Aí 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 Boa 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 A gente vai agora A gente agora vai Por favor Funciona Você puxou não? Hum Deu certo não? Não Mais um Zubat Olha Já abriu Mais um Poker Stop Isso pra mim É excelente Cara Ah velho Só veio uma pokébola Não preciso de revive Nem de poção agora Bom Pelo jeito tem uma Esqueci o nome agora Desse negócio Mas daqui a pouco eu digo Eu vou dar mais uma pausa Galerinha Pra depois eu voltar Pra gente finalizar o vídeo Beleza? Fui Bom gente É o seguinte Eu vou ter que parar por aqui Porque vai descarregar E vai ficar uma bosta Se eu continuar aqui Mano Infelizmente Bom Mas só pra gente conferir O que a gente fez hoje O Zubat Eu ainda não tinha Opa Peraí 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 Apareceu alguma coisa Foi Mais um Pokémon Isto E é um Geodude Vamos lá Boa Boa Foi de primeira Que ótimo Eu não gajo de pokébola Mano Só fica aí Dentro dessa maldita pokébola Beleza? Aí Foi Cara Foi Boa Beleza Aí Tranquilo Deixa eu voltar Pra minha linha De raciocínio Vamos lá Acabamos de pegar Um Geodude Um Zubat Eu ainda não tinha pegado Aí pegamos Um Sanchuru Outro Zubat Um Monkey E dois Sanchurus De uma vez Um PJ E mais um Geodude Isso foi o que a gente pegou Hoje Só nessa caminhada Nessa jornada Que a gente saiu hoje Mais uma coisa Esse vídeo Ele tá saindo Acho que na segunda-feira Mas Quando for Sexta, sábado e domingo Tô viajando Cara Eu já vou estar de férias E eu vou estar trazendo Pra vocês Muitos Muitos gameplays De pokémon Go Porque eu tô indo pra Natal Qual é o meu objetivo De ir pra Capital A gente vai Batalhar em ginásio E eu só saio de lá Cara Vou dizer qual é a minha equipe Pra vocês que já tem gente Me perguntando Vou dizer qual é a minha equipe Que eu vou ficar Vocês vão ver a minha equipe E vocês vão ver eu batalhando Em ginásio Pela primeira vez E eu vou pra arrastar lá Um do ginásio Beleza, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham Curtido demais o vídeo Se curtiu, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal E não perca Nenhuma A gente vai ser Gameplay Até a próxima E fui! E aí